Oi gente bora trabalhar bora trabalhar tá é duas perguntinhas aqui antes de começar tá duas perguntas antes de começar o primeiro primeiro tá é cara eu já estive no Espírito Santo já fui Goiânia eu sou apaixonado por Goiânia Sergipe eu conheço quase tudo esse Brasil já rodei muito né já rodei muito muito Brasilzão Manaus galera de Manaus aqui tá em seu peso eu tô pensando me mudar para Manaus porque a maioria do meu público agora é Ceará ou é Manaus é Goiânia já bati minhas metas do mês Opa essa meta tá fraca vocês bora subir essa meta bateu rápido legal esteja o Suoca Ceará legal 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 alguém que tá aqui vai estar comigo esse final de semana alguém que vai estar aqui vai estar comigo no APN presencial de Fortaleza de São Paulo ontem aí alguém vai estar comigo esses dias planejando a empresa nesse final de semana eu tenho aí 200 empresas comigo planejando tá no APN online daqui a 15 dias eu tenho mais 200 empresas comigo no presencial vai ser muito 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 legal tá com vocês muito legal muito bom tá com vocês tá muito bom tá com vocês é muito legal tá nessa onda de empresários quer ter mais liberdade que aumentar faturamento empresários que querem reduzir o custo aumentar o lucro e ter uma equipe de alta performance tá então aí galera vai estar com a gente show de bola deixa eu ver aqui o nome de vocês Cláudio vai estar comigo Júlio vai estar comigo tá quem mais aí que vai estar comigo galera Eita além vai estar com a gente que massa show de bola ela vai estar com a gente a pena meu programa de aceleração empresarial alta em toda performance negócio aí para turma 54 tá eu sou no Brasil a pessoa com o maior número de empresas aceleradas e com o número de turmas 98 porcento satisfação que legal e ele fecha o moda feminina vai estar comigo também que bacana que legal bora trabalhar né galera bora trabalhar tá aqui nosso conteúdo gratuito que sempre ajuda muito vocês mas vai ter a galera que vai estar comigo aí no final de semana é no online e vai estar com a gente vai estar com a gente daqui a 15 dias no presencial bora lá então mentoria hoje de vendas vendas só que para esquentar aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês qual é o ramo qual é o ramo que você trabalha e quantos funcionários você tem e falei qual é o ramo e e quantos funcionários você tem então meu ramo é construção eu tenho 10 funcionários me falei meu ramo é tecnologia e eu tenho 20 funcionários meu ramo é Goiaba e eu tenho um funcionário manda um contato para mim Emanuel manda um contato para mim que a minha equipe fala contigo ótica 5 funcionários tá chama viagens turismo quantas pessoas galera roupa masculina 2 funcionários pet shops e 8 a farmácia 16 colaboradores sempre tem gente de farmácia comigo oficina automotiva 20 epi 20 estética 3 estética 2 laboratório 80 pessoas tecnologia 22 semijóias 20 moda íntima nenhum até o momento lava jato 2 consórcio 5 beleza não tem de tudo aqui né infraestrutura de ti 10 colaboradores roupas 22 tecnologia 17 moda feminina 6 beleza pergunta hoje hoje o tema é sobre vendas tá hoje o tema é sobre de vendas qual é o maior problema que vocês têm hoje relacionado a vendas me conta aí o maior problema hoje relacionado a vendas e aproveita e clica aqui ó nesse aviãozinho chama teu sócio chama teus amigos e qual o teu meu ramo é venda de veículos motos 35 colaboradores bacana loja de ferro 10 quanto é o maior problema hoje relacionado a vendas o cavalo me aguenta não macho e qual o problema de vocês hoje relacionado a venda gente consegui mail em equipe viciada só no que vende fácil isso é legal de falar as fronteiras fechadas na austrália conquistar novos mercados vendedor não conhece produtos fluxo na loja abordagem a abordagem cliente ativo baixo fluxo script minha equipe falha no checklist demora no orçamento a equipe cliente reclama que tá caro beleza que eu quero que vocês prestem atenção é o que vocês viram que aqui tem todos os segmentos todos os segmentos só que muita gente acha que vendas é ser esperto acha que vendas é ser desenrolado e eu vou mostrar para vocês que vendas é técnica eu não tenho uma equipe que saiu de quatro pessoas para 700 pessoas no faturamento de 500 mil para meio bilhão de reais e eu vou provar falar para mais B para vocês que independente do teu segmento os seus problemas são os mesmos os seus problemas são os mesmos e eu vou mostrar que venda técnica que ter negócio de alta performance tá ligado a técnica e a planejamento beleza então quem é que quer entrar comigo aí que tem um problema de vendas cabeludo diz aí eu quero tem que tá com a internet boa tá coloca aqui eu quero eu quero ok e aproveita e vai e vai chamando a galera aqui bora bater os 500 de ontem vamos bater aqui os 500 participantes de ontem quem quer entrar aí diz eu quero vamos lá loja carreira solo vamos lá oi loja carreira solo foi a primeira ou o primeiro não vamos ver aqui eu tô chamando você loja carreira só e aí campeão a oi Márcio tudo certo tudo jóia tá jantando me pegou aqui agora tomando a sopinha é isso aí é isso aí fala de onde cara camaçari Bahia camaçari Bahia trabalha com o que roupa masculina e minha esposa roupa roupa feminina roupa masculina isso e minha esposa tem uma loja de roupa feminina a gente vai falar de você ou dela vou falar dela ela tá aqui do meu lado é dela ela tá aqui do meu lado então a gente vai falar de roupa tudo bom né então você vai falar de roupa feminina beleza isso me conta um pouquinho sobre como é que a empresa hoje é ela talvez somente falando comigo hoje aqui sobre um dos fatores principais dela de de dúvida né de questionamento é sobre o cliente que entra dizendo assim vou só dar uma olhadinha só uma olhadinha aí quando o cliente diz isso ela fala o que eu vou passar para ela toma aí aí eu tava conversando com ela justamente que ela não quebra objeções porque não na rua mas vamos lá qual é o problema da loja na verdade o que acontece é o seguinte é que tem lojas aqui do lado né sobre com questão de concorrente que ao ver o produto dela começa a comprar o produto e baratear então essa questão dela da do só olhadinha eu estava falando para ela justamente que isso é a quebra de objeções que eu acho que ela não está conseguindo quebrar as objeções do cliente na roupa masculina acontece isso mas a gente já tem mais mais um tempo de mercado e a loja dela só tem três meses enquanto a outra já tem quase quatro anos então ela tem essa certa dificuldade tá ok então a dificuldade é converter o cliente que entra correto perfeito perfeito beleza é um ponto físico ponto físico tem quantos vendedores a tua mente um ela e outra pessoa ela e outra pessoa isso então são ela vende também sim ok então vamos considerar que nós temos dois vendedores pode ser feito perfeito quanto é que a tua mulher vende quando é que o outro vendedor vende eu acho que ela não trabalha com essa trabalha com unificado ok já tá errado certo tá errado porque assim você tem que a meta da empresa a meta do setor e a meta individual como é o nome da loja dela carreira solo dona carreira solo dona então qual é a meta de venda da carreira solo 30k 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 então vamos fazer uma brincadeira aí agora em novembro para cada um vender 15k certo 15k cliente chegou dizendo eu quero só dar uma olhadinha opções que eu tenho ok opções que eu tenho fique à vontade fique à vontade a casa é sua e nessa hora pega um copo d'água e ofereça para ela porque porque quando o cliente não espera isso o cliente está dizendo eu tô dando só uma olhadinha ele tem interesse sim ou não com certeza ele tem a maioria tem ele não saiu de casa e disse eu vou sair só para dar uma olhadinha opa ainda mais mulher porque mulher gostou comprou mulher gostou comprou então coisa um cliente chegou e você tá dando sua olhadinha ok fica à vontade uma opção pega um copo d'água e trouxe um copo d'água para você ou um chocolate para você na hora que tudo é um copo d'água ou chocolate e tu desarmou a cliente aqui você vai perguntar você está procurando algo para você ou para presente para você ou para presente nesse para você ou para presente eu vou abrir aqui uma conversa ah é para presente ai que legal que bacana tá me fala um pouco mais sobre a pessoa que você vai presentear para você fazer uma grande surpresa para ela olha como o marcos está simpático de olhinho fechado aqui e carinhoso posso puxar para para cá tá se ela puxar não é para mim é para mim para você poxa que bacana que tipo de ocasião você tá pensando utilizar então é abrir um diálogo abrir um diálogo aberto abrir um diálogo para que converse a pessoa deixando ela à vontade coisa fundamental cara numa loja de roupa a loja de roupa coisa fundamental a gente precisa ter música na loja ter música que deixe o cliente à vontade vocês que têm loja física vocês têm um grande desafio a loja da física ela é focada na experiência então ontem a gente falou sobre isso com outra pessoa aqui tá salve engano sei se ele é do acro não lembro de quem é a pessoa que estava aqui ontem mas era o mesmo problema de conversa não é parecido problema mas vamos falar do seu né então essa cliente que entra dando uma olhadinha ela quer alguma coisa então para não ter a vergonha ofereça algo para ela ofereça algo para ela uma água um chocolate compra um monte de caixa de chocolate um monte de sonho de vals e fala eu tenho um presente para você na hora que tu dá o presente desarma na hora que tu dá o presente que desarma desarmou pergunta você tá olhando para você ou para outra pessoa abrir a conversa para mim que tipo de ocasião faça o seguinte entre aqui no provador que eu vou te trazer cinco opções nunca dê só uma opção para uma mulher nunca dê só opção porque a chance dela escolher cinco e querer duas três é muito maior concordam mulheres concordam mulheres mulher meu amigo gostou da roupa comprou até porque roupa é diferente de televisão hoje eu fui comprar uma geladeira duas TVs e um microondas é o mesmo produto é o mesmo produto então eu olhei Caso Bahia e eu olhei Magalu é o mesmo produto então eu fui pelo preço ou fui pela velocidade da entrega roupa não tem isso roupa não tem isso roupa não tem isso abriu essa conversa aqui com a cliente beleza beleza ela tá lá aí você pode dizer assim você quer que eu tire umas fotos suas você vestindo esse look para você perguntar para o seu marido para as suas amigas como é que você está você pode receber um não não quero você pode receber poxa você farei isso com mim então eu quero que você preste atenção em duas coisas da minha fala a minha fala está toda hora em entregar mais para o consumidor toda hora entregar mais para o consumidor sem se preocupar com a venda e é isso que muitos vendedores não entendem quando você quer muito vender você esquece de quem? você esquece do cliente você esquece do cliente então a dica que eu dou para todo mundo de vendas é não queira vender ajude o seu cliente ajude o seu cliente ajude o seu cliente uma coisa que eu falei ontem que cabe para vocês é o que? é uma vez por semana bota uma música legal contrata um fotógrafo e vai tirar fotos da galera vai tirar foto da galera para movimentar a loja loja é experiência loja é experiência porque assim e uma coisa que é interessante também é você começar a medir o indicador de conversão o que é o indicador de conversão? quantas pessoas estão entrando na loja e quantas estão comprando então se tem 100 pessoas que entram na loja e 10 estão comprando a minha conversão é de 10% aí eu tenho que entender por que que esses compraram por que que esses não compraram entendeu? pega o contato da mulher que entrou lá tá? olha nós temos um grupo de mulheres que a gente sempre mostra as novidades que chegou aqui você quer entrar no nosso grupo de mulheres? você vai ouvir um quero ou um não quero se você ouvir um não quero fica com Deus um abraço a mulher sai com chocolate se você ouvir um eu quero você cria um grupo do whatsapp só pra mostrar os looks que chegam todo dia toda semana e esse grupo começa com duas pessoas cinco pessoas cem pessoas quinhentas pessoas tem mil pessoas e esse grupo ele vai tomando vida e as próprias pessoas que estão dentro compartilham pro outro faz sentido pra você? com certeza inclusive Marcos eu queria até te pontuar o seguinte porque a loja que nós temos a masculina já tem quatro vai fazer quatro anos no mercado e há muito tempo eu já sigo você acompanhe seu trabalho e só no próprio online que você está sempre fazendo no Instagram evolui muito minha loja evolui muito mesmo só que nós abrimos essa loja tem três meses e ela ainda está no processo de maturação de conhecimento do ao público que está procurando que está prospectando né? e assim inclusive a gente está conversando justamente isso quando você perguntou assim qual o problema qual o problema cabeludo na sua loja eu falei assim era difícil apontar da minha loja porque tudo que você fala eu tenho aplicado e tem dado resultado na minha masculina só que como eu não estou tão presente na feminina como ela está mais presente ela sente essa dificuldade pois eu tive outro insight aqui eu tive outro insight aqui perfeito a loja de vocês é perto ou longe? perto perto o que é que tu é muito bom Chapo? o que é que tu faz muito bom? o que é que eu faço? mas eu faço o trabalho de o meu atendimento o atendimento hoje da minha loja o que é que tu é muito bom? atendimento de excelência o que é que a tua mulher é muito boa? atendimento 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 também é não se fosse eu não estava reclamando do atendimento dela acabou de reclamar está com medo de apanha da mulher? estou aqui do lado dela está com um pão para jogar em mim 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 e rapaz a panela é pesada meu chapa pare de enrolar o que é que ela é muito boa? é não mas sério ela possa ser que a gente na verdade essa pergunta sua esteja descobrindo a gente esteja descobrindo outros fatores então era atendimento onde é que eu quero chegar com a minha pergunta? pode falar de repente se ela é boa em compras ela vira a compradora do grupo você vira o diretor de vendas do grupo entendeu? ao invés de dizer você cuida da loja A e eu cuido da B eu cuido das vendas das duas eu cuido do financeiro das duas dividir para somar entendeu? entendi então guarda essa aqui para vocês dormirem hoje aí tu vai apanhar aí depois que tu apanhar tu pede desculpa para ela de joelho aí vocês discutem sobre isso que a gente está falando beleza? um abraço meu irmão em breve a gente está junto na PN com você aí estamos juntos um abraço valeu tchau tchau pessoal o que é que ficou aqui para vocês? não polemize olha a polêmica aqui olha a polêmica o que é que ficou para vocês aqui? se ele tem uma operação que ele faz muito bem a conversão o que é que ele tem que fazer? eles tem que somar forças então não é porque são produtos diferentes diferentes que eles precisam separar se eles tem produtos diferentes dentro de um mesmo grupo ele pode ser o cara das vendas ela ser a pessoa do compras e financeiro entendeu? ele vai na força dela ela vai na força dela ele vai na força dela ela vai na força dela beleza? é mais uma pessoa agora e diz eu quero eu quero uma mulher agora uma mulher agora eu quero eu quero eu quero vamos lá desarma cara com copo d'água e chocolate boa noite boa noite boa noite doutora você fala de onde? Boa Vista Roraima ô rapaz tenho vontade de conhecer vou conhecer ainda agora vem show de bola você trabalha com o que? floricultura como é teu nome? dai dai qual o teu problema de vendas dai? é porque assim a gente trabalha por meta né? e aí a gente trabalha por meta mensal e meta diária e ultimamente não tá batendo a diária tá né? por que? por que dai que não tá batendo? eu não sei assim eu tenho um atendimento de um número as nossas vendas é 99% WhatsApp graças a Deus ok e aí a gente tinha um número né? pode continuar vou só baixar uma condicionada aqui pode falar tudo bem aí a gente tinha um número que esse número já tem mais de 10 anos é só que caiu muito as vendas né? do nada aí eu abri um segundo número pra ver se a gente consegue fazer a divulgação dos dois o que? o segundo número? é número de WhatsApp ah beleza ok tu trabalha com flores isso flores, cesta, presentes, essas coisas e eu sou contigo pra homem eu não consigo vender pra mulher calma criatura de Deus respira fundo vamos lá quem é que compra esquece quem ó pessoal essa vale pra todo mundo tá? essa vale pra todo mundo esquece quem compra contigo sai de quem compra contigo e pensa assim quem compra flores? quem é que compra flores? ou pode comprar flores? ou precisa comprar flores? eu acho que todo mundo todo mundo vamos detalhar todo mundo porque todo mundo é muita gente é homens é homens maridos, namorados e amantes não me complica, mas é maridos quem é que... vamos falar vamos fazer uma fofoca aqui quem compra mais? é marido, namorado ou amante? namorado namorado namorado? é e segundo? aí depois vem os filhos pelo incrível que pareça olha filhos show de bola tu vende pai de erro? não não eu não vendo filhos porque as flores de coroa de flores elas são diferentes das do dia a dia e então assim eu passo muito mal com o cheiro eu já testei e não consegui não eu já tenho 16 anos de mercado e não consegui ok, tudo bem então marido, namorado, amante e filha amigos amigos também show de bola tu vende flores, né? vendo flores entendi quem compra flores está fazendo o que nesse momento? qual o objetivo dele? de entregar flores? surpreender o que significa a flor para quem está comprando? surpreender, né? surpreender é um presente? é um presente quem compra flor compra o que também? aí geralmente compra uma caneca a gente trabalha muito com combo peguei a dica lá do combo, hein? mas assim, esquece quem compra contigo esse é o desafio quem presenteia flores? geralmente presenteia com o que também? com cesta de chocolate pelúcia cesta de chocolate pelúcia ok o teu negócio é de que? flores resposta errada é de presentes? o teu negócio é de que? de presentes o teu negócio é de presentes eu quero que você fique com essa sacada tá você é um negócio de presentes não de flores tá ok negócio não é produto produto é meio ok produto é meio ok produto é meio então pense assim a Copenhagen que é de chocolate é uma marca premium ela é uma loja de presentes boticário posicionamento estratégico dela presente presta atenção quando é que o boticário faz anúncio dia dos pais dia dos namorados boticário não sei se você sabe mas a estratégia de crescimento da cacau show foi colocar uma loja do lado de cada boticário porque quem ia comprar presente ao invés de comprar um perfume poderia comprar um outro produto aí tu presta atenção que a boticário ela que começa com perfume ela entra com creme com esmalte ela vai ampliando aqui o mix dela tá então muda teu drive de flores para presentes tá porque aí você pode vender mais para o mesmo cliente você pode vender para o mesmo cliente e você pode ampliar o teu leque aqui e vender para novos clientes que buscam presentes tá bom ok então para isso já que a tua venda é de WhatsApp como é que esse cliente chega até o WhatsApp? me conta aí é a gente tem o Instagram e tem o Facebook e lá tem os links né que eu tenho os meus links personalizados eu sei de onde vem o cliente tanto do Facebook quanto do Instagram aí aparece lá recebe lá eu vi eu sou do Instagram gostaria de presentear uma pessoa aí chega lá sim essa mensagem como é que é um anúncio teu? é geralmente quando eu faço os anúncios eu sempre falo que os os pequenos detalhes que fazem toda a diferença eu trabalho com isso me dá um exemplo de anúncio teu é escreve para mim o anúncio teu geralmente a gente coloca um buquê de flores com chocolate ok faz um teste Dai faz um teste Dai de mudar a tua comunicação para presente tá aquele presente que toda mulher ama a todo instante surpreenda hoje alguém que você ama por apenas x reais clique aqui tudo bem pode deixar troca troca o produto pelo ganho pelo ganho certo certo porque assim eu passaria uns três horas filosofando sobre isso aqui imagina muitas vezes a gente pensa que negócio é o produto e o produto é o meio do negócio por exemplo o McDonald's produto hambúrguer negócio dele tá não é o produto não é o produto é o ganho do produto alimentação o teu negócio é de presente começa a pensar começa a pensar agora assim cara eu vou me tornar a primeira opção de presentes de homens para mulheres do estado de Roraima Roraima estado de Roraima primeira opção tá tu acorda assim presentes que as mulheres aí uma cena de uma mulher recebendo uma flor dizendo que eu amo tu começa a dar dicas de paquera para os homens encante aquela sua paquera de uma maneira que ninguém nunca encantou para que serve que tipo de rosa vai educando o cara e vai criando um instagram de conteúdo um instagram de conteúdo focado na importância das rosas como presentes tá por exemplo você não precisa esperar olha eu pensei numa viagem aqui você não precisa esperar a sua mãe morrer para que você dê uma rosa para ela sabe o que eu faço deu uma rosa em vida é chocante é impactante é chocante é impactante eu fiz assim é é melhor é bate coração adverte faça declaração para não fazer reconciliação e bombou bombou mesmo ali tudo bem tá por exemplo estão falando aí que acabou o romantismo é resgatar esse romantismo é eu acho que não acabou eu acho que ainda tem muito homem romântico pelo menos aqui em Roraima eu posso garantir 16 anos de mercado tem muita gente ainda romântico tu tem quantos clientes cadastrados? mais de 45 mil 45 mil vamos fazer o seguinte tu tem um contato deles? eu tenho de whatsapp eu tenho 7 mil contatos ok amanhã faz um disparo se tu conseguir ir para os 7 mil dizendo assim surpreenda alguém que você ama com apenas um clique tá tu vai bater tua meta diária já amanhã viu? tá bom só nessa ação pode deixar só nessa ação pode deixar kit kit é eu te amo kit eu te amo com apenas um clique surpreenda a pessoa que você ama com apenas um clique hoje é dia de você presentear a sua mãe sem que ela espere nada em troca dia da rosa da mãe tu pode fazer o dia da rosa para a mãe o dia da rosa para a namorada o dia da rosa para a esposa o dia da rosa para as filhas e toda semana tu ir trabalhando nesse ponto toda semana tu ir trabalhando um foco diferente tu ir trabalhando um foco diferente onde é que eu quero chegar? você falou que não estava batendo a meta diária quando vocês não estão batendo meta o que é que vocês tem que fazer? vocês tem que parar de fazer o que vocês estão fazendo se você continuar na mesma pegada na mesma pegada tu não vai ter resultado excelente ideia que a colega deu agora aqui a Tatiana que é o que? você pode fazer um evento para cerimonialistas faz um jantar um almoço um brunch e reúne as 50 principais cerimonialistas da tua cidade e apresenta o teu mix de rosas para casamento para 15 anos para outras opções isso aqui já é um outro público a gente está falando do público homem mas sim o público cerimonialista tu pode atacar cerimonialista tu pode atacar lojas por exemplo vai no salão de beleza e diz assim fulano vamos fazer uma ação diferente hoje? toda mulher que fizer uma ação no cabelo hoje dá uma rosa para ela eu te faço a rosa no preço diferenciado já vai uma terceira ação pessoal onde é que eu quero que vocês cheguem pessoal? é venda venda é estratégia venda não é acordei e espero que a minha venda aconteça é uma estratégia uma ação movimento o que é que fica para ti nessa conversa dai aprendizado eu fui eu estou aqui por indicação de uma amiga né que vai fazer o curso com você e aí ela falou dai segue o Marcos lá eu falei tá eu vou seguir aí eu até falei assim ele não é esses gurus não né que eu estou cansada de gurus aí que fala a mesma coisa ela não é não eu falei tá bom então aí eu comecei a seguir você é sempre compartilho né as os stories as perguntas assim você é massa para não falar um palavrão né você é massa entendeu e assim eu não tava com essa mente é quando você falou assim para mudar o presente eu vou até alterar o nome né porque bate coração flores e presentes eu vou colocar bate coração presentes e flores vou fazer essa mudança então a gente falou aqui de várias coisas ó a gente falou de tu ampliar o teu mix sim de tu se posicionar como presente de tu ampliar os teus canais de vendas né você pode ter que o homem com fazendo o dia da mãe da esposa da filha tá do funcionário que ele pode presentear a gente falou do movimento você pode fazer com a cerimonialista a gente falou do movimento você pode fazer com os salões de beleza classe A da tua cidade se tu fizer tudo isso a tua venda aumenta cai estaguino o que que acontece aumenta vai aumenta sim aumenta sim eu já eu trabalho com público muito bom eu costumo falar que abate coração a gente se firmou a gente se firmou nesses 16 anos é só que desde quando a gente eu trabalho com diferencial que eu não cobro taxa de entrega né eu já tenho esse diferencial de não cobrar taxa de entrega porque que é tudo pertinho né então não tem porque eu cobrar né mas assim não sei se a pandemia mas assim diminui um pouco movimento diminui o movimento ou você não vai atrás do cliente também é talvez pode ser também talvez ou pode ser não pode ser não é pronto é entendeu a gente como negócio não pode depender do cliente entrar a gente tem que fazer ação para buscar o cliente tomou sorte querida sucesso obrigado viu muita gratidão amanhã me mandou uma mensagem dizendo que bateu amém tchau tchau valeu tchau pessoal o que é que fica para vocês daqui desses dois casos o que é que fica para vocês o que é que fica para vocês aqui nos dois casos eu quero eu quero calma galera o que é que fica para vocês aqui nos dois casos tem que buscar o cliente cara tem que ter um posicionamento claro de produto tem muito mais gente que vocês podem vender mas você tá esperando o cliente entrar não tá colocando a energia certa para buscar o cliente não acontece vender é mais fácil que você imagina com técnica sem técnica não vende tá sem técnica não vende então assim ah meu mercado caiu então eu já não fazia movimento tá entrando menos gente agora eu tenho que fazer o que mais movimento para buscar o cara beleza quem vai entrar agora e dizer eu quero mais um vamos aqui móvel grau móvel grau chamei mais um aqui olha aqui tudo bom amigo alô tudo capaz você tá falando de onde cara não deu internet no amigo aí não ajudou não vamos chamar outro aqui vamos chamar outro aqui deixa eu ver aqui ellen oi 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 pode é a ellen ellen perez internet tem que tá legal galera internet tem que tá legal internet tem que tá legal vamos lá próximo ellen se a ellen não entrar opa ellen tudo bom oi tudo bem tudo bem você tá falando de onde eu tô falando de recife recife mas você não é daí você não tem sotaque de pernambucana não não tenho sotaque eu sou de são paulo e a empresa me transferiu para cá tá para gerenciar a filial daqui né qual ramo eu sou do ramo de transporte de cargas transporte de cargas como é que eu posso te ajudar uma transportadora né então no caso eu era vendedora em são paulo vim para cá para tomar conta de um todo a filial existe há dois anos portanto a parte comercial dela é nunca vingou tá então eu vim aqui fazer um plano uma mágica é só que assim eu eu vejo muita dificuldade aqui em pernambuco né com essa parte de mailing com essa parte de de achar vendedor é com competência sabe não não só a técnica sabe eu sei que técnica é importante portanto você precisa ter uma veia de vendedor né que que a motivação diária né tipo hoje eu vou vender hoje eu vou vender todo dia todo vendedor ele precisa ter essa motivação dentro dele e essa parte eu não não consigo verificar então eu não consigo achar com relação também então assim eles colocaram uma meta é nunca nunca bateu meta aqui né mesmo antes de eu chegar nunca foi batido meta com a minha chegada aqui eu não consegui ficar com a parte de um comercial ativo só o receptivo porque eram muitas coisas que eu tinha que que organizar antes do comercial então a parte operacional a parte administrativa enfim e e para 2022 a gente vai precisar esse ativar o quanto antes o comercial então assim hoje eu preciso entender porque assim a meta que eles pediram para o ano que vem ela é descabível entendeu e assim eu preciso é saber essa parte de de como como buscar um meio no mercado o que que é a meta de descabível eles dobraram uma meta que nunca bateu a meta original desse ano certo aí aqui não aí e aí e aí a meta dobrou certo só que para esse ano a gente precisava de executiva de vendas que não tem no mercado certo não tem no mercado é não tem no mercado não tem certo não tem aqui em Pernambuco não tem certo já coloquei em todos os meios de 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 vagas né online mesmo aqui trabalho eu fiz um trabalho com a prefeitura também como é teu nome perdão não existe como é teu nome ellen ellen qual o teu cargo aí ellen gerente de filial gerente de filial qual a tua força como profissional ellen tem que administrar então eu vou administrar e eu vou deixar aquele aquela parte completamente administrada completamente certinha é e vou eu vou dar o meu melhor naquilo entendeu então assim eu não tenho uma coisa não entendi não entendi eu sou boa e administrar em todos os departamentos então por exemplo se amanhã eu tiver que vender dentro de uma empresa eu vou ser muito boa vendedora certo mas eu não vou conseguir fazer as outras coisas não é isso sim não tu não é boa administrar em todos os departamentos porque tu é fraca na administração de vendas tu é fraca na administração de vendas por dois motivos primeiro você falou uma coisa que é completamente errada que não tem executivos de venda em Recife tem sim e eu contrato todo mês para ir tem tem aqui aí tem em Recife eu já abri quatro lojas aí canal corporativo revenda contratei mais 120 pessoas aí tem muita gente top primeiro ponto segundo ponto quando você recebe uma meta e você diz que a meta é descabida você tá meio que desistindo dela tá segura aqui abre a cabeça que eu vou te ajudar do meu jeito ok mas sempre é para o bem tá é o meu jeitão de ajudar tá quando você diz assim me mandar uma meta que é descabida porque nunca bateram ok mas se eu faturo um milhão e recebo uma meta de dois o que que eu não posso fazer eu não posso fazer o que eu venho fazendo se eu recebo uma meta de um milhão e eu tenho que bater dois milhões eu tenho que fazer o que o dobro do que eu tô fazendo o que que é mais fácil não dá é difícil é muita gente mas vamos lá ok quando eu digo não dá o meu esforço ele é mínimo o meu esforço ele é pequeno tá vou até tirar aqui porque a galera começa a viajar um pouquinho aqui nas análises nem todo mundo compreende o que eu tô falando aqui já já eu volto a galera que tá assistindo aqui então assim você é uma gerente de filial você tem a visão macro do negócio possivelmente você é uma pessoa melhor de controle e quando eu digo que você não é boa e administrar em tudo isso não é uma ofensa isso não é uma ofensa não eu não sou bom em tudo também eu sou bem fraco num monte de coisas mas geralmente aonde tu é mais forte onde a empresa roda melhor então possivelmente no relatório na análise no controle no custo a Ellen flua bem só que como a Ellen talvez tá cuidando da operação ela não tá conseguindo ter tempo para se dedicar a montar o time comercial por exemplo Marcos abri aqui vários canais e não dá procura a melhor empresa de seleção daí da tua cidade de contratação da tua cidade certo? certo não sei qual é não sei qual é mas tem a empresa X e RH e você vai dizer assim ó eu quero quatro executivos com esse perfil aqui em 30 dias para montar minha equipe você vai achar as pessoas você vai achar as pessoas só que uma coisa é achar as pessoas outra coisa é o que? e essas pessoas que eu achei a minha empresa tem uma condição atrativa para elas? a minha proposta financeira é adequada a esse mercado? a minha proposta é atraente? por que que os grandes talentos de vendas de recife vão querer trabalhar na minha empresa? vão querer trabalhar na minha empresa? vão querer trabalhar na minha empresa? porque eu desde que abri eu falei que eu preciso de gente ambiciosa que aqui não tem de vendedor que aqui não tem e isso vai se transformando numa verdade numa verdade tem muita gente querendo acreditar que no Brasil não tem mão de obra boa tem tem muita mão de obra boa só que a mão de obra boa está empregada a mão de obra top está empregada então eu preciso contratar um serviço de hunting para trazer esse pessoal para mim e que você monte um plano esquece histórico esquece passa uma borracha e vamos dizer que a tua meta você não vai abrir o número aqui mas a tua meta para 2022 é de 12 milhões de reais 12 milhões de reais o que que tu precisa fazer que tu não está fazendo para entregar o dobro dessa meta? vendei vendei ok como? então em São Paulo a gente tinha um mailing né? então vinha um mailing tu não está em São Paulo tu está em Recife não estou e aqui eu não tenho um mailing então teria esse trabalho quando eu era criança pequena lá em Barbacena tu está em Recife estando em Recife o que é que você como executiva gerente filial tem que fazer? vai ter que fazer um trabalho de campo ok como? eu faria pelo Google se eu tiver que ir para a rua mesmo e começar é pelo Google e buscando os clientes pelo Google mesmo eu fiz isso em São Paulo coisa que eu faria tá? eu faria eu fui gestor durante muito tempo executivo durante muito tempo eu faria o mapeamento quem é o teu cliente alvo? me diz assim um cliente ideal para trabalhar contigo esse cliente ele trabalha com o que? aqui eu tenho já alguns clientes né? de máquina de cartão e produto eletrônico então só tem a gente aqui não tem ninguém assistindo tá só nós dois aqui tem ninguém aqui mulher tu tá doida pra voltar pra São Paulo não tá não? não jamais é mesmo? não tá certo ok vou acreditar tá bom vou acreditar não pode acreditar não acredito em você acredito em você mas vamos lá vamos voltar aqui aqui eu amo São Paulo gente mas pra se viver em Recife não tem igual eu já morei na Bahia eu já morei em qualquer outro lugar beleza vamos virar pra frente qual é o cliente ideal para trabalhar contigo? hoje seria produtos eletrônicos né? produtos eletrônicos beleza valor agregado alto ok me diz mais dois produtos eletrônicos o que mais? farma farma ok e o que mais? e eu acredito que aqui a gente possa trabalhar com um produto é material que tem uma grande empresa também que é de móveis ok de móveis beleza é o que é que eu faria? tu tem quantas pessoas na tua equipe aí? então eu tô eu só tenho a parte operacional quantas pessoas? a parte comercial eu não tô conseguindo contratar a parte operacional eu tenho por isso que tá merda não tem equipe não tem equipe no ataque vai dar merda na área né? então o que é que eu faria? exatamente eu Marcos Freitas amanhã quem é teu diretor imediato? é o é o dono é o dono é o dono tem quanto tempo tu não consegue contratar ninguém aí? desde maio liga pra ele a parte comercial cara cara é o seguinte tu me deu a porra tu dobrou a meta aqui né? eu vou entregar essa meta agora é o seguinte não consigo achar vendedor aqui eu quero autorização de eu contratar uma empresa de hunting pra que eu forme uma equipe com dois vendedores porque senão eu não vou entregar essa meta cara eu não consigo entregar a meta você me autoriza a fazer uma pesquisa com duas empresas de hunting de repente autorizei ok autorizei eu acho que ele até tá na live também viu? porque eu convidei ele convidou? vamos ver se ele tá aqui agora vou chamar ele aqui como é o nome dele? Alessandro 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 se tu tiver aí Alessandro Alessandro se tu tiver aí tá? se tu tiver aí Alessandro é... levanta a mão aí se ele não tiver pro corpo dele aqui nós três aqui ao vivo certo? mas vamos lá mas isso não eu vou estar demitindo meu Deus do céu mas vamos lá ele autorizou aqui os dois vendedores os dois vendedores certo? o que é que eu faria? o que é que eu faria? eu faria além desses dois vendedores um mapeamento de quantas empresas de eletrônico tem tá? o quanto empresa de eletrônico tem quantas empresas tem de farma quantas empresas tem de móveis e eu sendo você eu faria pessoalmente uma visita em todas essas empresas faz isso faz isso faz isso segue essa linha segue essa linha já que você não tá conseguindo maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro seis meses né? novembro não foi ainda seis meses não consegue contratar levanta a mão e pede ajuda contrata uma empresa especializada em contratação contrata dois vendedores amanhã de manhã de oito às doze faz você um levantamento de quantas empresas de eletrônico quantas empresas de farma quantas empresas de móveis tem no estado do Pernambuco e você agendo visita pra esses caras vai nessas duas aqui beleza doutora? maravilha força aí minha irmã bora pra cima muito obrigada final de semana é a gente hein? oi? final de semana estamos junto online ah vai estar com a gente na VN bora pra cima show de bola parabéns obrigada boa noite valeu boa noite tudo de bom pessoal é eu vou ativar os comentários aqui mas eu peço só respeito tá? respeito aqui porque ninguém aqui é sabe tudo ninguém aqui é sabe tudo pra vir aqui e dar a cara tapa tem que ser muito macho ou muito fêmea tem que ser muito homem ou muito mulher como essas duas mulheres foram e o rapaz de entrar aqui e dar a cara tapa dar a cara tapa tá? então assim respeito por quem quer entrar aqui e dar a cara tapa é muito fácil ficar aí do outro lado julgando achando mundos e fundos como se você também não precisasse aprender todos nós estamos aprendendo aqui todos nós estamos aqui pra aprender e assim cada um de nós tem uma força tem uma fraqueza e a gente precisa ter essa humildade que as pessoas têm de levantar a mão e pedir ajuda nesse caso dela nesse caso dela tem um ponto que é importante pra que vocês analisem cuidado com o que vocês acreditam se vocês acreditam que a mão de obra não é boa o que é que vocês vão enxergar? mão de obra ruim se vocês tentaram 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 que as coisas não funcionaram o que que você vai fazer o que que você vai fazer? você vai mudar a estratégia você vai mudar a estratégia tá? vocês não vão ficar na mesma batida se vocês pensam em ano que vem dobrar a empresa se vocês pensam em ano que vem dobrar a empresa de vocês o que é que vocês? não podem fazer Você não vai dobrar a empresa fazendo tudo sozinho você não vai dobrar a empresa fazendo as mesmas coisas Você não vai dobrar a empresa na mesma pegada, entendeu? Na mesma pegada. Então, nós trouxemos aqui hoje três casos, tá? Três casos completamente diferentes, tá? Completamente diferentes e que eu acho que podem fazer sentido pra vocês. Eu quero que vocês analisem o que é que faz sentido pra vocês. No primeiro caso, o marido e uma mulher, que um tem uma loja masculina, o outro tem uma loja feminina e eles precisam definir seus papéis dentro da empresa pra que eles se ajudem e se complementem. No segundo caso, temos uma colega que trabalha com flores. Ela entendeu que ela não trabalha com flores, trabalha com presentes. E que ela vende hoje pra homem, mas ela pode vender pra cerimonialistas e pra outros canais. Que ela pode criar uma ação diária. Que ela pode fazer um disparo pro público dela e fazer uma ação diferente. No terceiro caso, a gente tem uma colega que é uma executiva, uma gestora de unidade de filial. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa organizar a área comercial dela, porque ela recebeu uma meta muito grande e ela tá com dificuldade de fazer, beleza? Então, hoje, aqui, é isso. É isso, tá? É muito legal esse movimento, assim. Quando eu pensei em entrar na internet, eu ficava olhando assim, cara, eu quero entrar com algo que agregue realmente, com algo que some. Eu sei que todo empresário do mundo quer ter mais liberdade, quer aumentar as vendas, quer aumentar o lucro, quer ter uma equipe que ele se orgulhe. Mas, pra isso, é fundamental que você esteja disposto a adquirir novos conhecimentos. Que você esteja disposto a mudar o seu drive através de novos conhecimentos. O colégio não nos preparou, a faculdade não nos preparou, e a gente precisa ter técnicas e ferramentas profissionais pra alavancar o nosso negócio. Batemos hoje mais de 600. Vamos ver se amanhã a gente bate os 800 na nossa live. Beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salvo, deixar essa live salvo agora, tá? E você vai comentar na live salvo sobre o que é que ficou pra vocês. Esse final de semana, sexto e sábado, eu vou ter alta performance nos negócios Turma 54 online, onde eu vou ter 200 empresários de todos os segmentos da saúde, de finanças, da indústria, do varejo, do atacado, que vão passar dois dias comigo planejando suas empresas. Daqui a 15 dias, eu vou ter o APN presencial, e a gente vai estar lá também com 200 empresários, 200 a 300 empresários, planejando os nossos negócios, porque cada vez mais os empresários têm entendido que pra ter um novo resultado, precisa de um novo conhecimento, que pra ter um novo resultado, precisa de uma nova ação, de uma nova atitude, porque o mercado está cada vez mais competitivo, e muita gente está trabalhando e não consegue ter o resultado que precisa. Tá, jóia? Pessoal, muito obrigado. Vou deixar a live salvo, e comenta lá o que você achou, o que você aprendeu dessa live. Beleza? Beijo no coração. Fica com Deus, turma. Fica com Deus. Sucesso. E não esquece que tudo muda, se você mudar, queira, ouse e tente. Beijo no coração. Força empresária. Força empresária. que você é o herói do Brasil, só não descobriu ainda, tá? O poder do conhecimento, posto em prática, e o quanto você merece ter uma empresa de alta performance, que te traz liberdade, mais vendas, mais lucro, e uma equipe mais satisfeita. Beleza? Beijo no coração. Sucesso. Força. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, gente. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, gente.